Hoje fecha a primeira semana de atividades da Feira do Livro de Porto Alegre, o maior encontro a céu aperto da literatura no país. E um dos setores mais procurados incentiva o futuro da leitura. São as atividades da área infanto-juvenil. Leia, há quase 20 anos, conta histórias para crianças. Não se contentou ser apenas contadora e se tornou escritora. Para a criança, mesmo que não saiba ler, que não esteja alfabetizada, pegar um livro, abrir, fazer a leitura das imagens e aí contar uma história, ler o livro, ou só contar as histórias da oralidade, as histórias de vida, faz com que elas construam todo o imaginário. Isso faz toda a diferença. O mercado da literatura infanto-juvenil está em ascensão. As escolas têm visitado mais, as crianças têm participado mais, guardado um dinheirinho para comprar o seu livro e ano a ano a gente percebe que realmente está avançando, está crescendo. Na área infanto-juvenil, existem 10 bancas com títulos variados. Aqui, tem saldo de dois livros por 10 reais. No primeiro dia da Feira do Livro, quando abre, a primeira coisa que eu vou são os saldos que têm os livros maravilhosos para a criança e super em conta. Aliás, eu tenho o costume de fazer uma vez por ano a compra dos livros na Feira do Livro. E para quem quer comprar um livro infanto-juvenil e ficou perdido em meio a tantas opções, aqui na Biblioteca Moaciris Clear é possível tirar as dúvidas e acertar na escolha. Aqui vem bibliotecários, professores, promotores de eventos literários. Muitos fazem aqui as suas listinhas antes de irem as barracas dos livreiros. Então, além de estar disponível ao público, a biblioteca colabora também para qualificar a compra. Júlia tem 6 anos. Com a ajuda da mãe, escolheu um livro que ensina a cozinhar. É um mundo que se abre. A cada livro, a cada página que você lê, você vê no olhinho deles a alegria, a felicidade de descobrir certas coisas. Ainda dá para agendar para alguma atividade aqui na feira? O agendamento escolar começa em agosto, mas a gente agenda enquanto tem espaço nas atividades. Ainda temos muitos encontros para o dia 13, 14 com disposição. Algumas sessões de autógrafos na Feira do Livro surpreendem pelo público que concentram a cada ano. Alguns são já tradicionais recordistas, como o senador gaúcho Pedro Simón. 30 anos de mandato no Congresso Nacional e mais de 100 livros lançados. O senador Pedro Simón autografa todos os anos na Feira de Porto Alegre. Em 2013, os leitores poderão ler suas impressões sobre fatos importantes que ocorreram no Brasil, como a visita do Papa e as manifestações de junho. Impressiona muito quando são algumas pessoas simples que dizem que eu tenho toda a coleção. É importante, eu acho que é uma maneira de conhecer a vida do político. É uma maneira de a gente cisternar o que a gente pensa, o que a gente sente. E nesses 200 e tantos livros, eu acho que não há assunto que eu não tenha tocado, que eu não tenha falado, que eu não tenha debatido, eu não tenha analisado. E vamos agora a um contato ao vivo com a repórter Josélia Bortoli, que está na Praça da Alfândega e tem mais informações da Feira do Livro. Boa noite, Josélia. Boa noite, Vinícius. Boa noite a você que nos acompanha. Estamos em frente à casa da TVE e FM Cultura em uma parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul. E eu parei aqui alguns frequentadores da Feira do Livro para saber o que eles estão achando da Feira do Livro. A dona Neide Espinato, a senhora frequenta sempre a Feira do Livro? Eu sempre frequento a Feira do Livro, todo ano. E essa época, Porto Alegre sem Feira do Livro não é Porto Alegre, né? A gente já acostumou, né? Já vir aqui e passear, olhar todas as bancas, encontrar pessoas conhecidas. É muito importante. E para o senhor Valdir, aqui, o senhor Valdir Araújo, a Feira significa uma oportunidade de negócio, né? O senhor estava me contando isso. Sim, sem dúvida. E continua sendo, a Feira do Livro continua sendo uma espécie de, podemos dizer, de uma vacina em prol da cultura, do conhecimento, né? Uma praça no centro de Porto Alegre transforma-se numa grande livraria. E aqui é tudo mais fácil. O livro vem de encontro ao leitor. Quem não é leitor também perde a vergonha, vem de encontro ao livro. E realmente é uma grande oportunidade. E neste ano a venda já está melhor? Nós não chegamos a ver ainda, mas eu acredito até que vai vender um pouco mais. O senhor tem uma banca bem aqui em frente, né? Temos, sim. Eu acho que o livro vai continuar vendendo, vai continuar sempre, né? E eu acredito até que vamos ter uma venda maior que da feira passada. Muito obrigada. Então, olha só, a Feira do Livro promete ser bem movimentada no final de semana. E quem quiser conferir a programação, dá uma olhada no site www.feiradolivro-poa.com.br E vamos ver como é que vai ficar o tempo no fim de semana para quem pretende visitar a Feira do Livro. Quem for visitar os estandes da Feira do Livro de Porto Alegre amanhã deve se preparar para enfrentar o calor. As temperaturas sobem bastante e é por isso que há risco de chuvas esparsas na região metropolitana. Mas nada que vá atrapalhar o passeio de sábado à tarde. O dia será quente em todo o estado, mas a chuva se concentra principalmente na metade sul. Em Porto Alegre, os termômetros marcam 19 graus pela manhã e 31 à tarde. Já no litoral norte, o sol aparece entre nuvens. Faz 28 graus em Torres. Tempo instável em Ijuí, no noroeste gaúcho. A máxima chega aos 32 graus. Em Santa Maria, o dia começa com 20 graus e também há risco de chuva. E na fronteira oeste, a previsão é de fortes instabilidades. Máxima de 29 em Uruguaiana. Já no domingo, não tem jeito. Deve chover em todo o estado. Com possibilidade de temporais, principalmente no oeste, centro e sul. E o fim de semana termina com temperaturas ainda mais altas. O cinema pode ser uma ponte para a união entre os povos árabes. Na semana passada, o israelense Amoz Jitay esteve em Porto Alegre para falar sobre a coexistência pacífica entre Israel e a Palestina. Agora, o governo gaúcho trouxe o cineasta palestino Kamal Al-Jafari para participar da mostra Cinema e Paz. Ele foi recebido ontem no Palácio Piratini. No encontro, o governo defendeu o direito à existência de um estado palestino com controle total sobre o seu território. À medida que os povos, os governos, as lideranças políticas se manifestarem, nós sabemos que os agentes políticos de ambos os lados que lutam pela paz estarão incentivados. E sabemos também que o ponto de partida para uma paz justa é o reconhecimento da integralidade do território e do direito pleno que o governo legítimo palestino deve exercer sobre este território. Kamal Al-Jafari foi condecorado com a medalha Simões Lopes Neto, entregue a pessoas que se destacam pela sua atividade cultural. O cineasta vive na Alemanha, onde é diretor da Escola de Cinema e Televisão do país. Sem dúvida é um dos cineastas que melhor discute a questão palestina, especialmente dos palestinos radicados no território de Israel. É um bom momento que nós temos agora de ouvi-lo, falar não só sobre o seu cinema, mas também sobre as complexas relações da comunidade palestina com a comunidade israelense. O cineasta diz que a sua arte é mostrar a realidade do lugar onde cresceu. Por isso, seus filmes têm uma narrativa entre documentário e autobiografia. No filme Roof, o diretor mostra casas arruinadas na Palestina e relembra as dificuldades da sua família. A logística para a exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart em São Borja foi discutida hoje a portas fechadas no Palácio Piratini. A área do cemitério onde está o túmulo de Jango em São Borja vai ser isolada para o trabalho dos peritos na próxima quarta-feira. Perto do local, somente familiares do ex-presidente poderão acompanhar a exumação. No dia 13, especificamente o dia dos atos da exumação, terá um aparato de segurança diferenciado ali em toda a área do cemitério. Próximo do jazigo deverão chegar somente os peritos, somente a equipe de trabalho. O propósito da exumação é saber a causa do óbito, já que o corpo não foi necropsiado ou se o presidente deposto pelo regime militar foi assassinado. O que nós queremos é lutar em busca da verdade. Esse é um direito à memória, da verdade e da justiça. Nós, como família, estamos recorrendo, acedendo a esse direito, mas também temos a noção absoluta que transcende ao interesse do Brasil. do Rio Grande do Sul e do Brasil. Logo, é legítimo que nós saibamos como morreu o meu avô, o presidente João Goulart, mas também o presidente do Brasil. Depois do intervalo, você confere a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de inauguração da plataforma P58 em Rio Grande. E veja também. Médicos alertam. Mexer o corpo é muito importante para combater problemas do coração. A doença cardiovascular é hoje a principal causa de morte entre as mulheres.